Número legal e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 23, capítulo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A ata da sessão anterior será lida na próxima sessão. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Projeto de resolução nº 8 de 2012. Todos os vereadores. Fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Aguaí para o quatriênio de 2013 a 2016. Projeto de lei nº 9 de 2012. Todos os vereadores. Fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Aguaí para o quatriênio de 2013 a 2016. Os projetos serão encaminhados às comissões. Sobre as comissões foi feita, entrou num acordo, então as comissões ficaram montadas da seguinte maneira. A comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Redação ficou montada pelo vereador José Lázaro, vereador Milanês, vereador Tiago e suplente doutor Adalberto. A comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, o vereador Serginho, presidente, doutor Adalberto, vereador Landiva e suplente Zé Lázaro. A comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos ficou montada da seguinte maneira. Presidente Amauri, depois o vereador José Lázaro, vereador Landiva e suplente o vereador Tiago. Então ficaram montadas da seguinte maneira as comissões. Não havendo mais matéria, algum vereador deseja fazer o uso da palavra do expediente? Leitura do convite do tenente Paulo Roberto Pereira Agustinete, comandante da Guarda Civil Municipal de Aguaí. Guarda Civil Municipal de Aguaí. A Prefeitura Municipal de Aguaí e a Guarda Civil Municipal têm a honra de convidar vossa senhoria para participar do oitavo aniversário da Guarda Civil e entrega das medalhas de mérito aos guardas civis municipais. Cerimônia local Câmara Municipal de Aguaí, no dia 1º de março de 2012, às 19h30, traje social ou esporte fino. Sua presença será muito valiosa. Assinado, Paulo Roberto Pereira Agustinete, comandante da Guarda Civil Municipal de Aguaí. Serão homenageados o subcomandante Sargento José Fernandes dos Santos, o Guarda Civil Oswaldo de Barros, o Guarda Civil Municipal Tiago Nalin Rabelo, Guarda Municipal Alex Miranda, Guarda Municipal Anderson Rodrigo Marques Moura, Guarda Municipal Aguinaldo Leandro Romualdo, Guarda Municipal Juberlândio Moreira da Silva, Guarda Municipal Marcelo Antônio Magalhães, Guarda Municipal Tiago Antônio Evaristo da Silva, Guarda Municipal Rodrigo Pires Menossi, Guarda Municipal Gilberto Custódio da Silva, Guarda Municipal Edson Prado da Silva, Guarda Municipal Oswaldo de Paula Filho, Guarda Municipal Tiago de Paula Andrade, Guarda Municipal Sérgio Donizete Esbrice Martins, Guarda Municipal Antônio Marcos Milanese Ferreira, Guarda Municipal Igor Porte, Guarda Municipal Carlos Alberto Damião Rodrigues e Guarda Municipal Damião Sandreano O convite está à disposição dos vereadores. Passaremos, então, a ordem do dia. O secretário fará as leituras das matérias em pauta. Ordem do dia. Moção de pesar o número 13 de 2012. Vereador Cezinha e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Tereza Eduardo Pereira. A moção de pesar pelo falecimento da senhora Tereza Eduardo Pereira está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar, número 14 de 2012. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Gabriel Costal Gomes da Silva. A moção de pesar, número 14 de 2012. Pelo falecimento do senhor Gabriel Costal Gomes da Silva está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar, número 15 de 2012. Vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Miriam do Vale Valim. A moção de pesar, número 15 de 2012. Pelo falecimento da senhora Miriam do Vale Valim está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação 16 de 2012 do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores. A senhora Marinês Peliche de Lima Póvoa por sua aposentadoria. A moção de congratulação, número 16 de 2012, a senhora Marinês Peliche de Lima Póvoa, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 6 de 2012, de Adalberto Fassina e outros. Solicita a cópia completa da folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura Municipal referente ao mês de julho de 2009. O requerimento número 6 de 2012, do vereador Adalberto Fassina, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Tiago. Senhor presidente, senhoras e senhores, público da internet, boa noite. Eu só queria, a título de informação e uma satisfação aos funcionários públicos municipais, que eu e o vereador Marinês tivemos na última reunião na Comissão de Negociação de Emprego e Trabalho, e que, tendo nessa reunião, não foi decidido nada ainda a respeito do aumento dos servidores municipais. O prefeito participou da reunião, ficou de dar uma resposta para nós, estava o contador, estava todo mundo lá, e estão estudando cálculos, números, para decidir aí qual é o valor que vai ser dado de aumento para os funcionários municipais. Na ocasião, até eu ainda comentei, que seja o mais rápido possível, para que não ocorra igual ocorreu o ano passado, que foi dado o aumento, se eu não me engano, em março ou abril, e não foi retroativo, e os funcionários perderam janeiro, fevereiro e março. Então, ficou agora decidido que logo depois do carnaval, eles iam fechar os estudos, e até a chamada do pessoal do concurso também, liquidar isso, que eles estão chamando do concurso, para abrir os postinhos, abrir as creches, e assim que liquidar isso, já terão o valor do aumento, o cálculo, e o aumento retroativo a partir de janeiro. Então, estamos aguardando aí a próxima reunião, para ficar decidido aí qual vai ser o valor do aumento que ele prometeu aí para nós nessa reunião. Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Serginho. Obrigado. Gostaria aqui de fazer um agradecimento até que pessoal, pela toda a população que compareceu no domingo de carnaval, no desfile das escolas de samba, que se apresentaram lá as duas escolas acadêmicas do samba, e a juventude independente. A população que apareceu em massa lá, acho que toda a cidade estava lá, uma noite bonita, e com o brilho das duas escolas de samba. Agradeço a todos que participaram, a todos os integrantes da escola, da Acadêmicos, parabéns ao Régis também pela juventude independente, e todos os integrantes da Acadêmicos do samba, que fizeram um carnaval bonito. Se houve alguma falha, peço até desculpas, que no ano que vem, com certeza, estará não só a nossa escola, como outras que são convidadas a participar. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado, e sobre a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão, e encerro a presente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.